Mais de mil trabalhadores foram resgatados nas operações de combate ao trabalho escravo no Brasil em 2021. Somente no estado de Minas Gerais foram encontrados 420 trabalhadores nesta situação, inclusive crianças e adolescentes. O que leva ainda hoje empregadores estarem explorando seres humanos desse jeito? Quais as conexões entre o trabalho escravo e o trabalho infantil? O que está sendo feito para prevenir e combater o problema? Estas e outras questões serão debatidas no dia 28 de janeiro, às 14h, no canal da Rede Peteca no YouTube. É o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O link de inscrição está na bio do Instagram da Rede Peteca. Se inscreva, participe, convide todo mundo. Vamos juntos acabar com o trabalho escravo e o trabalho infantil.